Bem-vindo a saga de maior sucesso de todos os tempos. De maçã e kuromada, Cavaleiros do Zodíaco. O mangá que deu origem ao anime, com os segredos que você nunca verá na TV. Aqui você acompanha a saga de Seiya e seus amigos do início ao fim, sem cortes e com muitos detalhes de arrepiado. Corra até as bancas e pegue seu Cavaleiros do Zodíaco. O mangá carregado de adrenalina. Edição 3, já nas bancas. Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal. E dessa vez eu vou falar sobre os 20 anos desta publicação aqui. Pela primeira vez nós tivemos um mangá Cavaleiros do Zodíaco, novembro do ano 2000. E na data de hoje, da gravação desse vídeo, dia 26 de novembro, fechamos 35 anos da publicação no Japão. 35 anos atrás, o primeiro capítulo de Cavaleiros do Zodíaco estava sendo publicado. E nesse vídeo eu vou comentar para vocês todas as edições do mangá clássico de Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes eu peço aquela ajudinha de sempre. Ajuda a gente, desce aí, deixa o teu like se tu não é inscrito ainda. Te inscreve, ativa o sininho das notificações. E se possível compartilha esse vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal. E assim a gente consegue mais relevância e com mais relevância eu consigo trazer mais vídeos para vocês. Então aí em novembro do ano 2000 nós tivemos essa edição aqui, a primeira edição, o primeiro volume de Cavaleiros do Zodíaco. Aqui eu vou mostrando para vocês essa primeira edição lançada em novembro do ano 2000. E nessa data também a editora Conrad estava trazendo o volume 1 deste mangá do Dragon Ball. Mas isso aqui já é assunto para outro vídeo. Então aqui nós temos a primeira edição da Conrad. Esse que foi um lançamento histórico. Porque até então a gente até tinha alguns mangás sendo publicados. Só que era no formato ocidental. Não tinha aquela coisa de olhar de trás para frente. Não tinha esse tipo de encadenação. Lembrava muito de bis, alguns um pouquinho menores, outros maiores. Mas nesse formato japonês foi a primeira vez em 2000 aqui com a publicação de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. E esse formato aqui de mais ou menos 100 páginas, chamado de meio tanco, foi o formato adotado no Brasil, sendo que no Japão a gente tinha o formato tancobom de mais ou menos 200 páginas. E os principais motivos por essa divisão aí, é claro, tem mais volume, tem um espaçamento maior na publicação e mais dinheiro se ganha. Mas também tinha uma justificativa boa, porque na época 13,50 era um valor razoável para o padrão da época. E se tivesse o lançamento de o tancobom completo, ia ficar 6,650. Talvez ia ficar um pouco empesado na época, porque na época 6,650 era muita grana. Hoje não é nada, mas na época era muito mais grana do que hoje. Então nessa edição a gente tinha aqui, como vocês podem ver, o papel offset, que é o papel comum de folha sulfite, com uma boa gramatura. A capa aqui, como vocês podem ver, é uma capa cartão. E aí a gente tem aqui todos os detalhes da edição, eu estou mostrando aqui para vocês. A primeira página, onde tem uma mensagem do Cassius Medawar. Quem não lembra de Cassius Medawar nessa época aqui? Injusto a gente não citar Cassius Medawar. Então aqui nós temos uma apresentação. E depois a gente tem aí as primeiras páginas do mangá. E aqui começou a nossa aventura no ano 2000. Como era a primeira publicação do formato japonês, no sentido oriental aqui no Brasil, era muito comum que as pessoas fossem começar a ler assim como eu estou mostrando para vocês. E claro, tinha que ter esse trecho aqui didático, explicando que não é assim que se lê. Então ele mostra a diferença entre ler mangá e ler quadrinhos americanos ou brasileiros ou europeus. Tem uma certa diferença, então isso aqui tinha nas primeiras edições. Então aí como extras, a gente tinha por exemplo aqui o perfil dos personagens. Nesse primeiro volume a gente tem aqui o perfil do Seiya, Marim e o Cassius. Que são os três personagens principais que aparecem nesse primeiro volume. E nos próximos volumes começou a vir aí os esquemas das armaduras. E era o extra padrão que a gente tinha nessa época. A gente tinha o perfil dos personagens e o esquema das armaduras. O destaque dessa edição, pessoal, é o Coliseu ou o Correio Galáctico. Onde a gente tinha uma sessão de cartas em que os fãs enviavam para a editora responder perguntas de forma bem descontraída com o editor Cassius Medawar. Como é que a gente não pode citar o grande Cassius Medawar? Que esteve presente em todas as edições posteriores de Cavaleiros do Zodíaco aqui. Cassius não me conhece, tá? Mas eu conheço bem, todo mundo conhece ele. Fica o meu abraço aqui pra ti. Quando a gente chegou na edição número 8, houve uma mudança nas capas. Ela passou a ser de papel cuchê, invernizado. Houve essa pequena alteração aqui. E também nessa edição 8 a gente teve este pôster aqui de Cavaleiros do Zodíaco. São imagens aqui, claro, do anime. Mas era uma edição especial ali também. Então eles acabaram trazendo esse pôster aí de brinde. Até o volume 7 a gente tinha aquele padrão de capa cartão. Ou capa cartonada, como vocês preferirem. Que tá lá desde o volume número 1. E aí a partir da 8 a gente começou a ter essa capa envernizada em papel cuchê. Em termos de apresentação, assim, eu achei que ficou bem mais bonito. E a partir do volume 22, então a gente tem mais uma alteração na capa. Agora a capa possui um tratamento fosco. E foi assim até a edição 48. Quando a gente, enfim, terminou essa primeira publicação. Essa primeira edição, ela começou a ser publicada em novembro de 2000. Era uma publicação mensal. E ela seguiu esse padrão até abril de 2003. Quando ela se tornou quinzenal. E em dezembro de 2003, ela chegou ao fim. A gente tinha aqui um valor inicial de R$3,50. E foi aumentando pra R$3,90. E chegou depois ao final por R$4,90 o preço de capa. Eis que em setembro de 2004, a Editora Conrad traz novamente uma edição pra nós. Agora a segunda edição do mangá. Essa edição aqui seguiu aí o mesmo formato da primeira edição. Essa publicação foi de setembro de 2004 até junho de 2006. E ela era quinzenal. E também se manteve essa capa Couché e Invernizada. Seguindo, na verdade, o segundo padrão da primeira edição. Porque o último, como eu acabei de falar, era um tratamento fosco. Como pontos positivos, aqui a gente teve algumas correções. Porque na primeira edição tinham alguns problemas. Não tanto de tradução, mas mais de adaptação mesmo. Alguns nomes. Algumas grafias de nomes. E nessa segunda edição aqui acabaram corrigindo isso. Eles também mantiveram aqui a sessão com o perfil dos personagens. Seguindo aí o mesmo padrão. E como pontos negativos, a gente vai começar aqui com o papel Prisabrite. Ah, o papel Prisabrite. Olha os Prisabrides. Nossa, o nome americanizado. Olha que coisa linda. Olha que chique. Mas o que é o Prisabrite? Nada mais é do que o papel jornal. Mesmo o papel que vocês vêm diariamente lá na banca. Aquele papel meio acinzentado. E ali rapidamente ele vai ficando amarelado. E fedorento pra caramba. E como vocês podem ver aqui, eu tenho algumas edições aqui que eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira edição. Olha como tá bem amarelado aqui nas páginas. Eu tenho essa edição 23 aqui. O que tá horrorosa também. Aqui as beiradas aqui. E não adianta cuidar, pessoal. Porque eu mesmo cuido e ficou tudo amarelado. Não tem como fugir disso aqui. Isso aqui não serve pra coleção. Isso aqui é que nem jornal. Tu vai ler ali e depois vai botar fora. Porque o troço vai ficar feio pra caramba. Aqui eu tenho a edição 28 também. Tá bem feinha. Até não tá tanto quanto a anterior ali. Mas são aí os quatro volumes da edição de 2004 que eu tenho aqui comigo. Outro ponto negativo, então, pra finalizar, é a ausência do Correio Galáctico. A partir dessa segunda edição não teve mais. Tudo bem não ter e tal. Não tinha mais a sessão de cartas e tal. Mas como é um relançamento, eles poderiam manter, né? Fazer uma cópia lá, como era na primeira edição. E aí mantinha lá as perguntas e respostas porque era muito interessante o Correio Galáctico. Eles traziam informações que ninguém sabia. Só eles da edição lá sabiam. Até porque eles estavam lendo o mangá mais à frente. Mas eles tinham as informações e notícias que a gente não sabia na época. Então era muito importante. Eles tiravam dúvidas da galera. Que às vezes nem no mangá eram solucionadas. Ou mais lá pro final, na saga de AIDS, eram solucionadas. Então eles explicavam pra gente ali o que que era, o que que não era. Quais eram as situações e tudo mais. Em janeiro de 2012, agora a JBC acaba trazendo uma nova edição. Uma terceira edição do mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Dessa vez nesse formato aqui tancobom. Que é o formato padrão japonês de mais ou menos 200 páginas. São então, portanto, os 28 volumes originais japoneses. Uma edição que foi de janeiro de 2012 até junho de 2014. Como pontos positivos aqui que eu posso citar. O padrão japonês de 200 páginas, menos volumes. Então isso aqui é muito melhor. Porque a gente tem algo mais próximo do original. E nós temos alguns extras. Nessa edição. No volume 8 a gente tem esse extra aqui, por exemplo. No volume 13 aqui. Também tem esse aqui no volume 12. E no volume 13 a gente tem um extra um pouquinho maior. Tem um guia que eles fizeram aqui pra essa edição que eu achei bem interessante. Então ele tem aqui um perfil dos personagens. Por exemplo, a idade, a altura, peso, sanguíneo, os golpes, local de treinamento. E a gente tem aqui vários personagens. A maioria dos personagens que tinha aparecido aí até o final aí dessa saga. Porque esse volume 13 é onde acaba a saga do Santuário. Ainda tem a saga ali dos Blue Warriors. A saga da Natácia, que é uma aventura solo do Yoga. Então eles pegaram todos os personagens, ou a maioria dos personagens que tinham lá do início até esse volume 13. E como ponto negativo, novamente, papel jornal. Editoras, papel jornal é papel para jornal. O nome já diz, papel jornal é pra jornal, não é pra coleção. Isso aqui pra coleção não serve. Isso aqui fica um troço fedorento, feio pra caramba. Colecionador não gosta disso aqui. JBC, por favor. Ainda mais Cavaleiros do Zodíaco, que foi um marco nas publicações de mangá no Brasil. A partir de Cavaleiros e Dragon Ball que a gente teve isso. Então não dá pra botar papel jornal, né? Coisa feia, né? Ah, mas vai ficar um pouquinho mais caro. Sim, fica um pouquinho mais caro se fazendo papel offset, ou papel look screen. Fica um pouquinho mais caro. Mas pelo menos o colecionador vai ficar aí décadas com o negócio. Se ele cuidar bastante, vai durar aí décadas e décadas. Enquanto ele estiver vivo, por exemplo, a gente sabe que a coleção vai durar, né? Então, por favor, né? Enfim, dezembro de 2016, a gente tem a tão sonhada edição definitiva do mangá de Cavaleiros do Zodíaco começando a ser publicada no Brasil. Aqui, ó, uma publicação bimestral, nesse formato chamado Kanzenban. Que é um formato um pouquinho maior que o Tankobon. O Tankobon são mais ou menos 200 páginas, que vão ser 220, 230. Então, por conta disso, nós não temos mais 28 volumes, e sim 22 volumes. São um pouquinho menos de volumes, com mais páginas. A gente vai ter, então, 22 volumes. Atualmente, nós estamos no volume 17 já publicado, e 18 já daqui a alguns dias entrando na gráfica para a sua publicação. Infelizmente, aí, os efeitos da pandemia acabaram também atrapalhando as publicações de quadrinhos, de livros e tudo mais no Brasil. E Cavaleiros foi afetado. Porém, calma, pessoal, é só um atraso. Depois desse volume 18, vão restar apenas 4 volumes. A editora confirmou que vai até o final. Vão haver alguns atrasos, mas que ela vai até o final. Para todos os colecionadores aí, os fãs que vão comprar, que estão comprando a coleção, fiquem tranquilos que vocês vão poder completar a sua coleção. Nós temos aqui uma capa dura. De características aqui, a gente tem dessa vez. Não é um papel jornal. Graças a Deus, não é um papel jornal. Nós não temos o papel offset, que é um papel que eu praticamente gosto para publicações assim, preto e branco. Mas tivemos aqui o papel look screen, que começou a se popularizar muito nos mangás aqui, pelo menos no Brasil. E é um papel que eu acho muito bacana. Para quem não conhece o papel look screen, ele é um papel offset, porém com tratamento. Existe um tratamento ali para deixar o papel melhor, ele fica mais durável, ele tem um cheiro melhor que o offset, ele tem uma textura, ele é um pouquinho áspero e tal. E tem uma cor levemente amarelada. Na verdade, não é bem amarelo o termo. É uma cor creme. Lux cream. Já tem cream o nome. Então é uma cor um pouquinho puxada para o creme. E eu acho um papel muito bom assim. Para a mangá, foi perfeito esse formato aqui. Pontos positivos, a gente tem dessa vez uma capa dura. O que deixou uma edição muito bonita. Uma edição de luxo mesmo. A gente tem o famoso hot stamp. Esse detalhezinho aqui que eu vou tentar mostrar aqui contra a luz para vocês. Esse hot stamp. Vocês fizeram uma propaganda hot, tem hot stamp. Cara, eu não achei nada demais hot stamp aqui. Com ou sem hot stamp aqui, para mim não faz diferença nenhuma. Isso aqui é só para encarecer e no fim não acrescentem nada esse hot stamp aqui. Minha opinião. Se tu acha o contrário, ok. Eu respeito a tua opinião. Mas eu achei totalmente desnecessário. Então, como eu havia dito antes, são mais ou menos 220, 230 páginas por volume. Ou seja, temos mais páginas. Nós temos algumas páginas coloridas nas edições. Um dos destaques, inclusive, são as páginas coloridas. A gente começa a ter com as páginas coloridas. E outras que são coloridas, mas são um tom mais avermelhado. Um pouco mais puxado para o marrom. Que aí tem em várias páginas aqui no decorrer do mangá. Não são todas as páginas, sabe? São algumas páginas coloridas em alguns volumes. Páginas avermelhadas tem mais que as coloridas. Também não tem em todos os volumes. Mas eu achei muito legal isso aqui. Porque a gente tem uma noção melhor das cores, assim. Das armaduras dos cavaleiros. Até porque eu, praticamente, não curto preto e branco. Eu gosto muito mais de colorido. Isso é um gosto meu. Se eles tivessem colorido, todos esses mangás aqui. Eu ia adorar. Eu sei que tem gente que não gosta. Que iam fechar a cara. Mas eu, particularmente, como eu gosto de material colorido. Eu não ia ficar bravo, assim, se fosse mantido, pelo menos, a coloração que eles mantêm nesses mangás aqui. Não é uma coloração igual a do anime, né? Mas é uma coloração mais simplesinha, mas tem uma coloração. E se fosse lançado, assim, eu não ia ficar nem um pouquinho bravo. Pelo contrário, eu ia gostar muito. E algumas edições. As edições de número ímpar, a gente tem como extra aqui. Pôster. Em papel cochê. Brilhoso. São algumas cenas do mangá. E nos volumes pares, a gente tem a réplica das capas originais da revista japonesa da época. Como, por exemplo, essa do volume 2, né? Weekly Jump de 1986, número 1 e 2. Dessa vez, nós temos os esquemas das armaduras coloridos. O que eu acho um avanço muito interessante. As armaduras são coloridas. Na verdade, nem todos os esquemas são coloridos. Mas a maioria é colorido. Pelo menos todos os personagens principais aí, a gente tem tudo colorido. Em alguns volumes, nós temos algumas imagens dos traços do mangá. Como, por exemplo, no volume 14. Que, além dessas imagens, a gente tem também um esquema da armadura de Sagitário ainda na fase dos cavaleiros negros. Pra quem leu o mangá, lembra que é um pouquinho diferente essa armadura. No anime também ficou uma armadura diferente. E, sinceramente, eu nunca entendi muito bem o motivo. Nunca foi bem explicado aí essa característica dessa armadura. E que depois ela veio a se tornar armadura de Sagitário do jeito que a gente conhece. Que apareceu em filmes e tudo mais. Como pontos negativos, pra variar o preço. R$64,90 era o preço original de capa. O que eu achei, pra 2016, absurdamente caro. R$64,90. Não são páginas coloridas do início ao fim. Às vezes a gente tem publicações de outras editoras com mais páginas do que isso aqui. Em um formato um pouquinho maior. E não chega a R$64,90. E sendo que é papel cochero do início ao fim. Colorido do início ao fim. E cavaleiros aí a gente teve R$64,90. Por R$120,00. E tudo bem que é um material capa dura. Que é uma edição especial, definitiva. Mas... Se fosse vendido, por exemplo, a R$39,90. Ia vender muito mais. Com certeza mais do que o dobro. Eu acredito que ia vender. Pelo menos se manteve esse preço por um bom tempo. Mas hoje também já aumentou de novo. Teve uns volumes de R$69,90. E eu acredito que agora os volumes finais poderão passar da casa dos R$70,00. R$75,00, talvez R$70,00, R$80,00. Eu não sei ainda como é que vai ser. Porque com a crise gerada pela pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer. Inflação na moeda. Inflação no papel. Inflação em tudo. Então é possível que aumente ainda mais o valor. E... Tão caro é, eu achei, em R$64,90. Que eu nunca paguei esse valor R$64,90. Em nenhum desses volumes. Eu aproveitei as promoções da Amazon ali. Porque não dá pra pagar R$64,90. Eu cheguei a pagar R$30,00, R$32,00, R$35,00. Às vezes eu tinha uma promoção lá por R$30,00, R$35,00. E eu utilizei um cupom de R$10,00, R$15,00. O que me baixou pra R$15,00, R$20,00 uma edição. Então eu fui garimpando. Eu fui conseguindo edições mais baratas. Não foi fácil. E aí eu consegui todas as edições. Algumas poucas ali. Eu acabava pagando R$40,00 ou R$45,00. Não paguei mais do que R$45,00. Acho que foi uma ou duas que eu paguei R$45,00. Não paguei mais do que isso. Então sempre de olho em Black Friday. Em promoções que a Amazon faz seguidamente. Eu não iria comprar essa edição aqui. Se fosse pra pagar R$64,90 em cada volume. Eu não ia pagar. O último volume que eu comprei foi esse R$17,00 aqui. Que se eu não me engano eu paguei uns R$40,00. Eu não lembro agora de cabeça. Eu tava com medo que ficasse assim, né? Porque isso aqui acaba. Tem volumes dessa edição que já não se acha mais em lugar nenhum. Então eu acabei... Como eu tinha demorado pra comprar o R$17, eu acabei comprando dois ou três meses atrás. E agora eu completei todos os volumes já lançados até o momento. O próximo R$18,00. Não foi pra gráfica. Mas enfim... Tá aí o registro pra vocês. A minha opinião. Pra quem coleciona essas edições antigas ou tem interesse em adquirir uma boa pesquisa na internet, vocês conseguem em Cebos e tudo mais. Mas eu vou indicar uma loja pra vocês aqui. A Amora Bookstore. Quem atende lá é a Amanda Leal. Eu vou deixar a página do Facebook aqui na descrição. Quem quiser acessar a página e conversar com ela. Eu completei essa coleção de Cavaleiros aqui. Porque na época eu só tinha condições de comprar até a edição 20. Da 21 em diante eu não conseguia mais comprar. Eu comprava uma ou outra. Aí saiu a segunda edição. Eu fiquei feliz. Bom, vou poder comprar. Mas que na época eu não podia. Aí foi aquela decepção do papel jornal. Eu comprei a primeira edição. Eu não comprei mais. E eu acabei depois ganhando aqueles outros volumes que eu tenho aleatórios ali da segunda edição. Mas foram coisas ganhadas ali. Eu não comprei na banca e tal. E aí eu fiquei muitos anos sem. E aí através da Amanda ali da Amora Bookstore. Eu consegui adquirir os volumes restantes. Eu completei também essa edição aqui do Dragon Ball. Eu tinha o Dragon Ball completo. Mas o Dragon Ball Z completo eu não tinha. Então eu acabei comprando todos com ela. Preços muito acessíveis. Às vezes inclusive ela consegue manter até o preço de capa em algumas situações. Mas são preços muito acessíveis. Então quem quiser comprar essas edições antigas aqui. Não sei se ela vai ter disponível a coleção completa. Às vezes ela consegue. Porque ela compra de colecionadores. Ela compra de leitores. Enfim. Ela faz troca de mangás. Eu tenho mangás que eu não quero mais. Troca por outros mangás. Ela também faz isso. Então pode ser que a Amanda consiga completar pra ti. Essas coleções aqui. Amanda. Faz tempo que a gente não se fala. Faz tempo que eu não compro aí contigo. Porque eu parei de comprar mangá basicamente. Eu só tô comprando aí o Kanzenban. O Dragon Ball Super. Que eu tô comprando na banca. E não compro mais nada. Eu já completei os mangás que eu queria completar. Não compro mais mangá. Mas muito obrigado. Porque graças a ti eu consegui completar essa edição aqui de Cavaleiros. E essa edição aqui de Dragon Ball. Então esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu especial. Onde eu comento aí os 20 anos da publicação no Brasil. Citei também os 35 anos da publicação lá no Japão. Dei algumas dicas pra vocês aqui de onde conseguir e onde comprar. Esse vídeo não é uma resenha. Então eu não tô mostrando todos os detalhes pra vocês. Eu só fiz um resumo aqui. Mostrei alguns detalhes das edições. Mas quem sabe futuramente aí. Cada uma dessas edições eu possa tá fazendo aí. Uma resenha completa. Com todos os detalhes. No padrão do canal que vocês já conhecem. Tá. Mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Curta esse vídeo. Se tu não é inscrito, te inscreve. Ativa o sininho das notificações. Se possível, compartilha esse vídeo. Porque assim eu consigo ter uma relevância um pouco maior no YouTube. E com uma relevância maior. Com mais inscritos. Eu posso acabar trazendo mais vídeos pra vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui! E... E...